Bora então resolver mais uma questão aqui no canal, uma questão de matemática básica. E caso você ainda não é inscrito e quer dar aquela força aqui no apoio, se inscreve aqui no nosso canal e deixa o like no vídeo também. É uma questão aí que envolve o conteúdo de critérios de divisibilidade, tá bom? Então vamos lá, questão aí que caiu na banca FUMARC, ano 2023, que diz assim. Dois números a seguir, qual deles é o único divisível simultaneamente por 2, 3, 5, 6, 9 e 11? Então vamos lá. Eu vou falar aqui por alto de cada um desses critérios aqui, mas eu vou me focar mais no critério por 11, que é o menos conhecido. O que diz o critério por 2? Para o número ser divisível por 2, esse número tem que ser par. Se o número for par, é divisível por 2. Então você observa aqui, em todas as alternativas, que todos esses números são números pares. Então todos são divisíveis por 2. Quando que o número será divisível por 3? 3 é quando a soma dos seus algarismos vai dar o número divisível por 3. Logo, esse número será divisível por 3 também. Vamos verificar isso aqui na letra A. A gente vai fazer o quê? Vai somar os algarismos aqui. 1 mais 5, aqui, estou fazendo a soma aqui. 1 mais 5, 6. 6 mais 7 é igual a 13. 13 é divisível por 3? Por 3? Não é. Portanto, 15.700 também não será divisível por 3. Então essa daqui está descartada. Letra B. Vamos somar os algarismos aqui de 38.610. Vamos fazer aqui. 6 mais 1, 7. Mais 3, 10. Mais 8, 18. 18 é divisível por 3? Sim. Ok. Então quer dizer que 38.610 será divisível por 3 também. 180.000, será que é divisível por 3? Somos algarismos. 1 mais 8, 9. 9 é divisível por 3, então 180.000 será divisível por 3. Letra B e letra C, por enquanto, está dando correto aí. Letra D. Vamos somar aqui os algarismos. 1 mais 5, 6. 6 mais 7, 13. 13 mais 8, vai dar quanto? Vai dar... 13 mais 8, 21. 21 mais 9, 30. Então a soma aqui dos algarismos... De cabeça ruim, tá? A soma aqui dos algarismos vai dar 30. 30 é divisível por 3, então 1.578.900 será divisível por 3. Então todos eles são divisíveis por 3. Critério por 5. Quando que o número é divisível por 5? Quando esse número termina em 5 ou quando termina em 0. B, C e D são números divisíveis por 5. Então até agora, B e C e D são candidatos à questão correta. Critério por 6. Quando que o número é divisível por 6? É quando esse número é divisível por 2 e por 3 simultaneamente. Então, mesma coisa com todos esses números aí. Quando que o número é divisível por 9? É quando a soma dos algarismos dá um número divisível por 9. Significa que todas as alternativas também são divisíveis por 9. Porque a soma dos algarismos vai dar um número divisível por 9. Olha que sacanagem da banca. Então você tem que verificar agora pelo critério por 11, que vai ser o critério decisivo aqui então, tá? Então vamos lá. O que é que diz o critério de divisibilidade por 11? Diz o seguinte. Quando você soma os algarismos de ordem par... Não, quando você soma os algarismos de ordem par e subtrai com a soma dos algarismos de ordem ímpar, essa subtração aí, certo? Se ela der um número divisível por 11, então o número em questão será divisível por 11. Resumindo, fica melhor assim. Quando você tem que a soma dos algarismos de ordem par por igual à soma dos algarismos de ordem ímpar, então esse número será um número divisível por 11. Mas, prof, o que é algarismos de ordem par e de ordem ímpar de um número? Vou pegar um exemplo aqui. Por exemplo, 1.352. Peguei um número aqui aleatório, tá? Observe que são quatro dígitos. Então, quatro dígitos, número 4 é par, né? Então, você vai começar assim, ó. Então, esse algarismo aqui será de ordem par. Esse algarismo aqui será de ordem ímpar. Esse algarismo aqui será de ordem par. E esse daqui será de ordem ímpar. E o que o critério diz? Você vai pegar aqui os de ordem par, vai somar. 3 mais 2 é igual a quanto? É igual a 5. Então, a soma dos algarismos de ordem par é igual a 5. Agora, vamos verificar aqui a soma dos algarismos de ordem ímpar. 1 mais 5. Deu igual a 6. Então, observa que aqui deu o quê? Diferente. Então, esse número aqui que eu escolhi aleatoriamente não será um número divisível por 11. Porque a soma dos algarismos de ordem par deu diferente da soma dos algarismos de ordem ímpar. Ok? Um número de quatro dígitos. Agora, vamos verificar na própria questão aqui na letra B. O número 38.610, que é o número de cinco dígitos. Então, vamos lá. Colocar esse número aqui. 38.610. Tem quantos dígitos, quantos algarismos tem esse número? Cinco algarismos. Então, ímpar, né? Então, a gente vai começar assim. Começando daqui. Ordem ímpar, ordem par, ordem ímpar, ordem par, ordem ímpar. Vamos somar aqui os algarismos de ordem par e vamos também somar os algarismos de ordem ímpar. Se a soma der igual, divisível por 11. Diferente, não é divisível por 11. Os algarismos de ordem par. Tem aqui 8 mais 1, que é igual a 9. Os algarismos de ordem ímpar. 3 mais 6 mais 0, que é igual a quanto? Que é igual a 9. Então, deu isso aqui, ó. Igual. Então, já achamos a nossa alternativa correta. Então, isso quer dizer que 38.610 será um número divisível por 11. Tá ok? Então, a resposta correta é a letra B. Se você quiser verificar com a letra C e a letra D, esse critério aqui, fica à vontade. Se quiser comentar aqui, deixar aqui nos comentários também. Tá? Pode deixar também. Ok? Então, é isso. Esse é o critério de divisibilidade por 11. E essa é a resposta correta, que é a letra B. Se você curtiu, deixa o like aqui no vídeo. E não se esquece, galera, de se inscrever também no canal. Até mais. Até o próximo vídeo.